No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número de bactérias horas após o início, aqui é T, não saiu, T horas após o início do estudo é dado por nessas condições, em quanto tempo a população de bactérias duplicou. Ele quer saber em quanto tempo a população de bactérias duplicou. Gente, sempre em uma função exponencial, quem vem primeiro aqui é o início, então ele vai querer saber em quanto tempo duplicou. Posso te dar poderes? Questãozinha de exponencial, que fala assim, ah, quanto tempo duplicou? Cara, é duplicou do início, né? Você pode esquecer o início, vai sobrar esse cara, pega esse poder, igual, duplicou é 2. Só igualar. Se você botasse 40, que provavelmente tentou fazer aí, chegou uma hora que tu chegou aqui. Eu só te dei o poder pra você ganhar tempo. Sempre que a funçãozinha exponencial for desse jeito, ah, duplicou, tu pega, esquece tudo, sobrou esse cara, igual a 2. Vai dar a resposta. Show de bola? Tamo combinado? Ah, e se fosse triplicou? É uma coisa, pega esse cara, igual a 3. Ah, foi 1 oitavo do inicial, pega esse cara, igual a 1 oitavo. Foi metade do inicial, pega esse cara, igual a meio. E assim vai, tá legal? E assim, nós já caímos na mesma base. Como aqui é 1, né? Bases iguais, expoentes iguais. Coisa linda. Então fica 1,5t igual a 1. 1,5, tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Gente, não pode ter essa virgulazinha. Pra acabar com ela, um número embaixo, um zero em cima. Acabou. Sempre, sempre pra acabar com a virgulazinha, você, um número embaixo, um zero em cima. Então, o tempo é 10,15 avos de quem, gente? Da hora, né? Só que ele não quer em hora a resposta. Opa, ficou torto isso aqui, né? Só que aí o nosso amigo não quer a resposta em hora. Ele quer a resposta em minutos. Aí o que a gente faz? Pega isso daqui, gente, e multiplica por 60. Renato, por que multiplica por 60? Porque uma hora tem 60 minutos, tá legal? 60 minutos. Então, 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 10 dão 40 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra D.